Música Bota um papo com a Cristina Marques que vai nos trazer informações sobre esse programa desenvolvido pelo SEBRAE que é educação empreendedora, um trabalho direto com os alunos nas escolas nós acompanhamos um trabalho desenvolvido aqui no SEBRAE, onde os alunos visitaram o SEBRAE Cristina, obrigado por se colocar à disposição primeiramente e municiar a população com informações Ah, que bom! Pois é, o educação empreendedora já existe há alguns anos no SEBRAE e é sempre em parceria com a escola municipal, a estadual e também com as faculdades este ano a gente vai trabalhar fortemente, não só com os meninos do primeiro ao nono ano mas também com o ensino médio Como é que é desenvolver esse trabalho, esse contato direto e despertar isso nos alunos? Ah, é muito gratificante, é muito gratificante porque a gente entende que a escola, ela ensina português, matemática, geografia, história ainda não a educação empreendedora e ainda não a educação financeira mas existe, parece que uma eletiva nas escolas, até foi por conta disso que nós atendemos hoje a escola que estava aqui na parte da manhã por conta dessa eletiva que é a educação financeira aproveitamos e falamos sobre empreendedorismo porque saber também a educação financeira faz parte do comportamento do empreendedor Eu observo que você começa, nós acompanhamos um pouco do trabalho com o slide, vai passando e começa com a apresentação sobre o SEBRAE e observei que muitos não conhecem, 90% não conhecem o SEBRAE Exatamente, a maioria acha que o SEBRAE é serviço público, principalmente federal e não é, o SEBRAE é uma entidade civil sem fins lucrativos que sofre ingerência do governo federal e também estadual porque nós temos um conselho deliberativo mas eu achei bem bacana, assim, e também a sinceridade e a humildade dos alunos de reconhecerem que não sabem o que é o SEBRAE Se tem empresário que não sabe, imagina os alunos, né? Mas foi muito legal E você vai discorrendo, aí alguns pontos são abordados, né? Sim, aí eu falo a história do SEBRAE, que ele foi fundado em 1972 que ele era um centro de empreendedorismo que aí ele passou a ser o serviço brasileiro de apoio a MIC e pequena empresa e assim no Brasil todo e praticamente 100% dos municípios do Brasil existe o SEBRAE, que auxilia não só os empresários mas as crianças, os jovens, os adolescentes e também, inclusive as mulheres nós temos também um programa, né, de mulheres que você já até esteve aqui conosco, né, Ricardo? Mas, então, assim, o SEBRAE ele é muito abrangente mas neste momento a gente está trabalhando fortemente a educação empreendedora Agora, todo mundo nasce para ser empreendedor? Não, não A gente nasce, às vezes, com um ou outro comportamento empreendedor mas o empreendedor, ele é formado, sim você tem como capacitar e transformar uma pessoa comum num grande empreendedor Bom, todo empreendedor, ele tem um empreendimento? Não, não, de jeito nenhum Se fosse dessa forma, né, não ia ter espaço para outros profissionais e só empresários, não Um funcionário público pode ser um empreendedor ele faz o intraempreendedorismo porque ele vai descobrir os comportamentos, né porque ser empreendedor é comportamento não existe uma receita, vamos dizer assim não existe uma receita para ser empreendedor ele desenvolve o comportamento dele Agora em casa, é importante os pais despertarem isso também nos seus filhos? Nós sabemos que a educação financeira é muito importante Muito importante a educação financeira autorresponsabilidade busca de redes de contatos ampliar redes de contatos ou seja, fazer parcerias a gente vive o empreendedorismo aqui no SEBRAE, né e a gente tem passado isso para os alunos também A agenda, pelo que eu recebi de informação, ela é extensa durante esse ano? É, o ano todo, a gente vai trabalhar o ano todo não só em Ariquemes, mas em todo o Vale do Jamari Quais são as perguntas mais frequentes? Eu percebi que teve um momento ali que você fez algumas perguntas também chega o momento de eles perguntarem também? Sim, sim Eu aproveitei e falei também um pouquinho sobre ética, né que a gente está vivendo uma crise ética, né e aí eu falei um pouquinho também sobre ética que tem tudo a ver com o nosso comportamento que não dá para você empreender ter um negócio ou até mesmo ser um funcionário de uma empresa se você não tiver ética então a maioria perguntava assim primeiro perguntaram o que era o SEBRAE que eles não tinham esse entendimento e depois se ser empreendedor era ser um empresário e na verdade não é só ser um empresário, né é também ser um empresário mas qualquer pessoa pode empreender pode ter esse comportamento empreendedor Bom, nós temos agora com os professores, é isso? É, aí semana que vem vamos ter com os professores da Rede Pública Aqui no SEBRAE? Aqui no SEBRAE, no dia 25 desculpa, dia 26 dia 26, às 15 horas vamos ter aqui com um grupo de professores também da Rede Pública Bom, parabéns pelo trabalho, viu é um trabalho fantástico desenvolvido pelo SEBRAE mas vocês também têm que amar, né porque eu observo que vocês levam muito a sério ouvir a paciência, o cuidado prender a atenção realmente porque é um momento de aprendizado é um momento de realmente transmitir uma mensagem e eu observo que vocês tentam pontuar que nada seja perdido ali É, com certeza a gente faz o possível para que eles também entendam um pouquinho de relação interpessoal, né que afinal de contas estamos todos numa sala de aula precisamos, quando um está falando o outro precisa ficar calado usar adequadamente já a questão do celular então foi bem bacana eu amo fazer isso, gosto muito